Seja todos bem-vindos ao meu canal. Antes de eu falar desse vlog de produção, eu peço a vocês que deixem seu joinha e quem não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho para vocês ficarem por dentro das notificações do meu canal. Hoje eu vim aqui trazer para vocês mais um vlog de produção de bolsa. Olha só, eu estou fazendo essa bolsa aqui. Eu estou fazendo essa bolsa através desse gráfico. Eu comecei com 34 correntinhas, aí faz mais uma para subir. Aí começa a fazer com esse gráfico aqui. Eu já fiz a primeira parte da bolsa. Olha só. E eu já estou começando a segunda parte da bolsa. Olha só, eu voltei aqui. Aqui eu já estou fazendo os pontos baixos, ó. Estou emendando já as duas partes, ó. Aí eu estou fazendo ponto baixo. Fiz aqui, fazer aqui e aqui. Aí eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, já fiz ponto baixo, arredondo a bolsa todinha. Agora eu vou cortar aí. E vou... Vou cortar. Agora eu vou virar ela. Virar do lado direito. Do lado direito. Olha aí, virei do lado direito. Agora está faltando só as alças, fazer as alcinhas. Eu voltei aqui, meninas. Olha, com a bolsa já pronta. Eu fiz tudo com meio ponto. Meio ponto alto. Olha só. Aqui dentro, ó. Eu fiz ponto baixo para emendar, ó. Fiz os pontos baixos para emendar. No avesso. Vamos ver o tamanho que ela ficou. Uhum. Olha, essa bolsa aqui ficou com 23 centímetros por 18. Ela é uma bolsa pequena. Olha as alças. Eu comecei daqui para fazer as alças. Aí aqui eu emendei. Aí fiz a outra alça, começando por aqui. Agora a gente vai ver quanto que ela ficou pesando. Ligar a balança. Para a gente vai ver o peso dessa bolsinha. Olha só. Gastei 178 gramas de barbante. Essa bolsa aqui que eu estou fazendo é no fio conduzido. Olha só. Ela ficou linda. Eu gostei muito dessa bolsa. E agora também eu estou fazendo outra. Essa aqui é mais fácil de fazer. Essa aqui eu estou fazendo ponto alto. No fio conduzido também. Olha só. Como ela está ficando linda. Já fiz ela. Só falta fazer as alças. Olha. Essa aqui ficou com 31. Por 28. Essa aqui ficou maior. Essa aqui é uma bolsa pequenininha. Essa aqui vai ser tamanho M. Vou fazer essa bolsa aqui. Aí eu volto aqui para mostrar para vocês. Vou fazer as alças. Terminar de fazer ela. Só falta. Só está faltando as alças para me fazer. Olha só meninas. Eu voltei aqui. Já fiz a bolsa. Olha só a bolsa. Como ficou linda. Essa bolsa aqui é a xadrez. Eu fiz através do canal de uma... De uma crocheteira. Que ela não é brasileira. Eu fiz através do canal da Aitana... Aitana... Aitana Baeza. Vou deixar na descrição do vídeo. O link do canal dela. Aí eu fiz essa bolsa. E essa também tem lá no canal dela. Essa bolsa aqui. Essa aqui eu já tirei as medidas dela. Agora eu vou tirar as medidas dessa. E vamos ver quanto que ficou pesando. Vamos ver de largura. De largura. Ela ficou com 31. E de comprimento aqui. Ficou com 31 também. Agora a gente vai pesar ela. Para ver quanto que ficou pesando. Essa bolsa ficou pesando 286 gramas. Olha só meninas. Como ficaram lindas essas bolsas. Eu fiz com fio conduzido. Essas duas bolsas foram com fio conduzido. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de produção. E quem gostou deixe seu joinha. Tchau. Tchau. Tchau.